A Master Sport traz todas as emoções das jornadas esportivas, mas também tem espaço para discutir o jornalismo, a comunicação. Eu estou ao lado do jornalista Cláudio Junqueira, que teve uma iniciativa espetacular, ele fez um livro para relatar casos, passagens, depoimentos a respeito do programa mais longevo do rádio brasileiro, há 45 anos no ar, com o mesmo apresentador, no mesmo horário, que é o pulo do gato da Rádio Bandeirantes, esse gato ninguém segura. Cláudio, no momento em que o rádio passa por uma renovação, processo de reinvenção até, ter um programa de 45 anos no ar, qual é o pulo do gato, do pulo do gato? Olha, eu começo a resposta dizendo que nós estávamos discutindo um pouquinho antes aqui de vir para o lançamento, qual é o futuro do rádio, né? E de fato, o Zé Paulo, ele teve e tem elementos que ele transformou o pulo do gato no programa mais antigo jornalístico brasileiro, mas não só isso, com um diferencial, esse a mais, que é ele, é o programa. Ele inova todo dia, não tem um programa igual ao outro. Então, o Zé Paulo, ele estabeleceu um vínculo muito grande, emissor-receptor, esse elo de confiança que ele construiu ao longo de todo esse tempo, fez do ouvinte um público muito fiel. E isso é a característica dele, o Zé Paulo é o pulo do gato e o pulo do gato é o Zé Paulo, não tem como separar um do outro. E a equipe da Master Sport sempre gosta de trazer as publicações literárias e o meio, comunicação, pela importância que tem, tem uma defasagem até de publicações, falando sobre rádio, TV. Como é que você vê a importância desse livro para deixar registrado esse programa que está no coração de todos os paulistanos? Excelente a sua observação, há uma carência muito grande, principalmente de se documentar, né, trajetórias tão vitoriosas como essa. Nós temos outras também, o pulo do gato, até nisso, ele é pioneiro, né, nós não temos um livro que trata sobre um programa de rádio. Então, até nisso, o pulo do gato sai na frente também. Então, o objetivo principal desse trabalho foi resgatar toda essa história de sucesso, né, porque não são só apenas 45 anos. A maior parte desse tempo, o pulo se manteve na liderança absoluta e hoje é um dos líderes. Se a gente recuperar um pouquinho para trás, início dos anos 90 até meados do ano 2000, o pulo foi líder absoluto. Hoje é um dos líderes. Então, tudo isso agora está registrado, né, ninguém vai falar ao contrário do que está aqui e isso é uma satisfação da gente compartilhar para toda a sociedade essas informações tão relevantes de um programa que é ícone. E foi difícil registrar momentos e relatos para separar e colocar no livro de um programa de 45 anos? Conta um pouquinho desse processo de criação e também da estrutura do seu livro. Tá. O processo de criação foi um trabalho acadêmico, primeiramente. Eu fiz um mestrado em comunicação e o objetivo inicial era registrar e esclarecer vários pontos obscuros sobre o pulo do gato. E o meu objetivo principal era documentar tudo isso para que essas informações não se perdessem, porque elas já estavam se perdendo. Porque o que não se registra, se perde. Então, toda aquela equipe inicial da concepção e criação do programa, todos são falecidos. E aí, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E isso vai se perpetuando e a gente passou tudo isso a limpo, corrigiu muitas informações. Inclusive, quem deu o nome o pulo do gato? Porque muitos falavam que era o Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro, ele teve a ideia do programa, a concepção era do Hélio Ribeiro. Mas o nome quem deu foi Jair Brito. E uma reunião, porque para o Hélio ia chamar-se antecipação. E o Jair Brito, no meio da reunião, há dois dias antes da estreia, falou, olha, antecipar em meia hora o noticiário no rádio vai ser o pulo do gato na concorrência. E aí ficou o pulo do gato. Então, isso mostra a importância da pesquisa e do registro histórico, que agora vira um livro documentário. Você acha que o rádio ainda comporta, ainda cabe um programa como o pulo do gato? Se fosse para começar hoje, dentro dessa evolução tecnológica, dessa reinvenção que o rádio tem que passar, seria possível surgir um novo pulo do gato? Olha, eu ficaria muito feliz, mas é difícil afirmar, porque as características são muito próprias do Zé Paulo nesse programa. Porque a partir do momento que você tiver contato com o livro, o pulo tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Porque o Hélio Ribeiro era diretor artístico da Bandeirantes, mas tinha birra com o Zé Paulo. No campo pessoal, eles não se davam bem. Tanto é que o Hélio Ribeiro não escalou o Zé Paulo para ser apresentador. Ele escalou o Joia Júnior. E o Joia Júnior, depois de uma semana, falou, olha, para mim não dá, esse horário para mim não dá. E aí ele deu o braço a torcer e escalou o Zé Paulo. Então, se não fosse essa persistência do Zé, e esse formato que ele deu ao programa ao longo desses anos, tinha tudo para dar errado. O pulo não deveria ter passado de alguns meses. mas o Zé Paulo realmente insistiu, imprimiu o seu estilo e tornou esse programa tão vitorioso. E nós que atuamos aí na área esportiva, talvez os mais jovens não saibam, mas o Zé Paulo começou como escuta e depois foi um locutor esportivo, plantão esportivo e locutor. Qual é a relação do Zé Paulo com o esporte? É muito grande, é muito grande. Ele começa a carreira em 1961 na Rádio América, onde ele começa como rádio escuta, ali a convite do Atílio Ricó. E a partir dali ele tem todo o contato com o esporte. Quando ele vai transferido para Bandeirantes em 63, ele ainda trabalha cerca de 10 anos com esporte. Mas aí a paixão pelo jornalismo, diário pela notícia, falou mais alto. Ele ainda conciliou a apresentação, a locução do jornal Primeira Hora, o principal da Bandeirantes até hoje, com a cobertura esportiva, ainda por 10 anos. Mas aí teve um momento que ele teve que fazer a sua escolha. E a escolha, para a nossa alegria, foi fazer o jornalismo e por isso o pulo do gato tão vitorioso de 45 anos. Eu guardei essa pergunta para o final, porque é algo que angustia quem trabalha e quem ama a comunicação, principalmente pelo rádio, que é um veículo fantástico. Como é que você vê o futuro do rádio? A gente ouve muito, como é a internet, o rádio, da maneira que conhecemos, vai acabar. Você compactou com essa ideia e de que forma o rádio pode se reinventar para continuar no coração de todo brasileiro? Se nós, eu acho que recuperarmos um pouquinho a década passada, o rádio já se reinventou. Ele já se modernizou, essa questão de podcastings, toda a questão da mobilidade. Porque hoje, você entra no transporte coletivo, é difícil você ver alguém sem fone de ouvido. Então, ali a pessoa pode estar ouvindo a sua música preferida na sua playlist, algum material de áudio gravado, mas muitos estão no rádio ainda. Então, houve essa mudança. Já houve essa mudança. Esse é o primeiro ponto. O segundo, enquanto houver congestionamento e trânsito, vai ter carro. E tendo carro, vai ter rádio. E tendo rádio, vai ter ouvinte. Porque a cobertura do trânsito, ela é imbatível na prestação de serviço do rádio. Ninguém bate o rádio nessa prestação de serviço. E do meu ponto de vista, o rádio nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Porque é o único veículo onde as pessoas podem estar ouvindo rádio e fazendo qualquer outra coisa. Simultaneamente. Você não consegue ler um jornal e falar o telefone. A dona de casa não consegue estar ali lavando uma louça, assistindo televisão. Apesar que a televisão copiou um pouco o rádio, e hoje as pessoas deixam a TV ligada, mas só para ouvir. E executar os seus afazeres. Então, o rádio, na minha opinião, nunca vai morrer. Quando a televisão chegou em 1950, falaram que o rádio ia acabar. O que houve foi uma transferência de boa parte do elenco de primeira linha do rádio, passou para a TV. E aí o rádio acaba mudando o horário principal. Ele sai da noite, para dar lugar para a TV, e vem para amanhã e está até hoje. Então, eu acredito que eu, como um amante, é um estudioso do rádio, é um veículo que tem muito fôlego, assim como o nosso pulo do gato. Eu vou pedir para você fazer a gentileza de assinar aqui os dois livros da equipe Master Sport. E queria que você falasse, enquanto, por favor, você assina, sobre também o rádio esportivo. Como é que você vê hoje as transmissões esportivas, e a regionalização, como a Master Sport tem, cobrindo as equipes locais, você acha que pode ser também um bom caminho para que o rádio permaneça? Totalmente, totalmente. Nós temos... Um dos pressupostos da comunicação é a avaliação local. Primeiro local. Então, vou trazer para o meu jornalismo de novo aqui. Quando eu saio de casa e ter um buraco na minha rua, aquilo já chama a minha atenção. Aquilo me impacta mais do que um acidente que aconteceu do outro lado do planeta. A interdição de uma rua. Aquilo impacta e chama a atenção, principalmente de nós, comunicadores. Na transmissão esportiva, da mesma forma, nós temos que dar visibilidade para aquilo que é local, para a nossa comunidade, primeiramente, e depois tratar de expandir isso. Então, eu vejo, sim, como uma das ferramentas para aumentar a audiência no rádio e aumentar o interesse. Precisamos fazer, é claro, tudo com uma boa estrutura, um bom apoio, uma boa produção, porque a gente sabe que as redações hoje passam por um momento difícil, mas nós temos que nos reinventar também. Porque eu acho que nós, como jornalistas, temos essa missão de levar o rádio adiante. Muito obrigado, Cláudio. Sucesso para o seu livro, que com certeza isso já tem. E obrigado por nos proporcionar material para refletirmos sobre o meio que a gente tanto ama, que é o rádio. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso. Eu que agradeço a oportunidade e quero mandar um abraço para todos. Acompanhem. O livro não é um livro que fala só sobre a Rádio Bandeirantes, só sobre o Pulo do Gato. Ele fala um pouco do rádio de uma forma um pouco genérica, um pouco mais abrangente. Então, quem é amante do rádio, amante da comunicação, vai gostar. inclusive a leitura. Vários profissionais que já leram o livro e são de rádio falaram que é uma leitura fácil. Não é que é uma leitura fácil, é a leitura do rádio. Eu, como profissional de rádio, eu não consigo escrever de outra forma a não ser desse jeito. Uma leitura fácil, a leitura do rádio. A LEITSA A LEITES Legenda Adriana Zanotto